Bom dia, gente! Que bom poder estar aqui um pouquinho com vocês hoje. Eu sou na Lídia Araújo Leite de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Nós estamos agora no mês de julho e tem quase todas as regiões do Brasil, o frio está muito intenso. Outro dia estava lendo, inclusive no norte do país, onde é mais quente, o frio está muito intenso. No centro-oeste também o frio está intenso, no sul do Brasil. Então, enfim, o que eu digo e eu peço sempre é dar uma coberta, um cobertor para o morador de rua, um prato de comida quente, alimentar, ajudar. Tudo isso é necessário. No atual momento não existe uma outra estratégia, um plano de ação. Eu não sou nenhuma autoridade política, governamental, eu não sou funcionária pública, eu sou uma ativista, na medida do possível, pelos direitos humanos, porque é uma situação difícil, você é ativista de um lado, do outro lado você está desempregado, você tem seus percalços da vida, você tem que se manter, você tem que manter sua família. Então, é um tempo dividido, né? Tem dia que eu vou dormir amanhecendo o dia, porque é muita coisa para se fazer e pouco tempo no dia. Essa questão de tempo temporal, eu já tenho publicado há muitos anos nas redes sociais, não é? Iniciou através de um processo de observação. Eu ainda disse, gente, coloque um relógio de parede na parede, um relógio no seu pulso e compre um relógio de areia. Você coloca mais duas pessoas e cada um observa a movimentação do ponteiro e o deslizamento da areia. Verifica se um minuto, dois minutos se fazem ao mesmo tempo pelo relógio de pulso, de parede e pelo relógio de areia. Isso, no mínimo, é muito bom, principalmente para os jovens e para as crianças, como laboratório de ciências, sabe? E laboratório de física também. É questão de saber desenvolver o interesse dos jovens e das crianças para tudo o que está acontecendo aqui hoje no mundo. Porque, pelo que me consta, ninguém fica para a semente, né? E assim, a proteção que nós damos hoje aos nossos filhos, aos nossos netos, ela é insuficiente diante do avanço da tecnologia e da manipulação e do fato dessa tecnologia estar nas mãos de um grupo dominante. Isso não é a teoria da conspiração, isso é uma realidade. Então, voltando à questão do tempo, né? Então, o que a gente vê é o seguinte, entra segunda-feira, num piscar de olhos você chegou na sexta-feira. Ah, porque é o inverno, a noite é mais longa e os dias são mais curtos. Eu vou encontrar um monte de gente com subterfúgio e com argumentação baseada nas ciências, baseada na geografia, na geopolítica, seja lá no que for. E pouquíssimas pessoas vão desenvolver o sentido de observação para conclusões outras, porque é fácil de se concluir. Tem muita coisa acontecendo e ninguém percebe. Está todo mundo centrado onde os governos mundiais centram as atenções. O que é para centrar agora? Covid, não é? Esse é o grande pique. CPI, um governo que não tem o sossego de exercer o governo. É cada piada que cometem com esse governo. E o governo tentando se soltar dessas amarras e desenvolver, porque nós temos um presidente que é um militar, é um capitão, que entende de estratégia, que entende de tecnologia militar, que começou como vereador. O povo desanda com tudo quanto é governo no Brasil. Os grupos que dizem que a maior preocupação é o povo são exatamente os que se propõem a jogar contra o povo através de condenações de autoridades políticas e judiciárias. Então, é assim, é um jogo de manipulação e o Brasil atrasando. Atrasa nesse sentido e desvia foco nesse sentido. É Covid, é CPI, acusação dali, é impeachment e por aí vai. Bom, voltando à questão do tempo. Observem o tempo que corre. Ninguém tem como parar o tempo. Observem também as questões climáticas. Tem alguém ainda acreditando que não existe controle tecnológico gerido por homens nas mudanças violentas do clima, nos movimentos tectônicos, em desvios de águas. Existe alguém ainda que está acreditando, está dormindo em berço esplêndido até hoje? Não é teoria da conspiração, gente. Eu não preciso ser formada em física, nem tecnologia, não. É observar o que está acontecendo. Só que tem um porém. Enquanto ninguém se presta a observar o que está acontecendo, porque está na sua zona de conforto, nós temos mulheres, homens, idosos, crianças morrendo. Ah, mas isso não existe. Existe. Existe um projeto de despovoação, despopulação mundial. Existe. É uma questão fática, real. Porque não existe controle sobre a densidade demográfica do mundo. Não existe controle. Não vai ter, quando eles dizem, não vai ter alimento para todo mundo, não vai ter sol para todo mundo. Isso não é mentira, não. Agora, o que eu sempre publiquei e pedi, uma nova análise da grade curricular nas escolas, primeiro e segundo grau, para ensinar essas crianças dentro do contexto real. real, assimilando a ciência a todas as áreas, cada uma dentro do seu contexto, em acordo com a idade das crianças e dos jovens. Nada fugindo a idade, a didática correta. Isso não foi feito. Isso não vai ser feito nunca. Porque não é interessante despertar as crianças. A criança que hoje observa um relógio de areia, um relógio de parede, ela pode chegar a conclusões extremas, importantíssimas para a defesa da sua comunidade, da sua gente e do planeta, quando ela estiver na idade adulta. Ela pode ter isso como uma referência para a escolha que ela vai fazer a nível profissional, no que ela vai atuar. E isso não é interessante. Essas indefinições é que colocam pessoas subassalariadas na base da pirâmide econômica. São os trabalhadores mal remunerados, mal alimentados, mal dormidos, com uma vida de baixa qualidade. Não é interessante. Então, esse despertar para o tempo, em todos os seus sentidos, é importante. Quantas vezes eu fiquei observando, nas madrugadas no sul do Brasil, a mudança de cor dos céus. Um alaranjado, um rosa, uma coisa extrema, extremamente difícil da gente entender, porque nossos conhecimentos não são de profissionais da área. Mas eu fui buscar e adquiri muito conhecimento, descobrindo que essa mesma coloração que aparecia nas madrugadas, era a coloração de outros planetas. Então, tem muita coisa que tem a ver e a gente não vê porque não quer. E não precisa esperar a mídia, meio de comunicação, trazer isso para o povo, porque não vai trazer. Essa questão de globalização, cansei de dizer. É outro vocábulo que substitui o vocábulo colonização. Eles não vão trazer. Não pensem vocês que não existe censura, porque existe sim. Existe sim. Nem nos que editam, nem nos que escolhem e selecionam as matérias, chegam tais notícias e tais comunicações. Sempre foi e sempre será. Muita coisa é tida como segredo governamental. E não pode vazar. Se vazar, a pessoa vai presa até. Então, existe toda uma estrutura legislativa de leis e normas que regularizam, embelezam, enfeitam a censura como se ela não existisse. Entende? A bem da ciência, a bem do progresso da nação, a bem do povo, nada disso. A bem do povo é você dizer a real é o que está acontecendo, isso, isso e isso. Cada um procura a sua defesa. Porque quando a coisa acontecer de uma vez, não tem para onde correr, ninguém tem bunker. Alguém tem bunker? Bunker tem o presidente da república e políticos importantes. O povão tem bunker? O bunker do povão é onde ele vai ser soterrado. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo para buscar. Bom, voltando à questão do frio. Pessoas morrem no frio. O frio, eu já passei muito frio na minha vida, passei fome. Então, assim, o frio é uma coisa horrível. Horrível. Tem frios que você pode colocar quatro moletons, três calças, dez meias no pé, que não corta, por causa da fibra do tecido. Então, ontem eu estava pensando o seguinte, não só os moradores de rua estão passando frio, mas as igrejas que visitam as cadeias e os centros penitenciários e os asilos, poderiam, por favor, estar verificando essa questão. porque lá precisa de cobertor. Eu te garanto isso. Eu garanto que eles estão passando frio. E não podem, muitas vezes, optar. E, às vezes, até recebe a coberta ou agasalha da família, mas não chega às mãos deles. Nós sabemos qual é a realidade nacional em termos de sistema penitenciário. Tá? E, assim, por que preservar a vida? Deixa passar frio, cometer o crime. Não é assim. Se eu for puxar o rabo de cada um, vai ter muita coisa que se introduz ou se classifica como delito, contravenção e crime. E isso nunca vem à luz. É no seu dia que Deus permitir. Que Deus, na palavra, a gente encontra. Não tem nada nesse mundo que não venha à luz. Ou seja, que as pessoas não fiquem sabendo. E a justiça de Deus é uma justiça perfeita. Não é igual à nossa justiça, que é totalmente imperfeita e caduca. A questão é essa. A gente não está aqui para julgar. Eu até não quero julgar a sociedade, porque eu faço parte dela, eu também sou errada. Tá? Então, a questão que eu peço é dar uma olhada nos asilos também. Ah, não, aqui está tudo bem. Por favor, eu posso entrar? Eu posso visitar? Eu posso ver? Chega na penitenciária, vai no diretor, não vai no agente carcerário. Nós gostaríamos de fazer uma visita, trouxemos algumas coisas, podem dar revista e tal. E entra, evangeliza, conversa, conversa com o preso. Além dos moradores de rua. Tá? Vou dizer uma coisa, eu publiquei outro dia. Não adianta continuar dando coberta e dando comida. Tem que haver um projeto, um projeto legalizado e que surja efeito. Para você ter um projeto que surja efeito, você tem que ter o trabalho de escolher funcionário público que preste. Que não comparece só para ganhar mais um dia para efeito de aposentadoria. Isso é o mais difícil no Brasil nos dias de hoje. Mesmo tirando aquela estabilidade, porque eles acham que tirando a estabilidade, isso vai fazer com que a pessoa se esforce mais para ser melhor. Eu não acredito nisso. Nós estamos, há 10 anos eu estou publicando, nós precisamos de um trabalho de base para conscientizar o cidadão em todos os sentidos. Isso não está acontecendo, o povo está se distanciando das igrejas, essa Covid foi um pretexto para o enfraquecimento espiritual, com o enfraquecimento espiritual introjeta qualquer coisa na mente do cidadão, cega o cidadão com mentira, ele fica mais incapacitado de ver a verdade, além da contribuição que a internet dá. É muito difícil. Eu não gostaria de estar na pele do presidente, do governador, eu não gostaria de estar na pele hoje do prefeito, eu nem ambiciono tal coisa, porque é dificílima essa situação. E principalmente que a gente sabe que existe uma ordem de controle mundial, então vou dizer a exata palavra para vocês, os grandes governantes, militares e políticas se borram de medo dessa organização. fica no poder quem eles querem, quem eles não querem, eles promovem fatos e arrastam o tapete e tiram. Eu tenho visto isso acontecer há 34 anos. Então, como a ditadura tem que ter acabado e isso não é a verdade, nós temos que continuar exercendo poder, é essa a visão deles. Então, concentrou um grupo na esfera mundial, não está dentro nas nossas decisões em comum, o acordo está fora. E é difícil. Isso não é maçonaria, não é clube social. Muita gente põe aí, até nos meus grupos, a gente publica porque eles têm liberdade de comunicação e expressão. Mas eu já disse que não é satanista. Existem todos esses grupos aí. Mas não essa grande ordem mundial é formada por pessoas extremamente intelectuais e estratégicas. Extremamente perigosas. Matam multidão e torna aquilo ali um fato meramente natural. Tira a memória do fato. Então, é assim, peço a todo mundo que, primeiro, observe mais, anote, observe mais, fica no aqui, no agora, gente, dispersa um pouco da internet. Dispersa um pouco da internet. Aqui na minha casa é uma dificuldade gritante. Porque a minha filha trabalha com a internet. O meu filho também tem necessidade da internet. E eu preciso da internet por causa da TV. Então, olha que eu dou um grito ali e falo assim, opa, aqui tem três pessoas morando, somos uma família. entende? Porque eu não aguento muito tempo, silêncio, três pessoas juntas ali, a gente tem a necessidade de estar junto. E cada um no seu aparelho, eu no computador. Opa! Então, de vez em quando, a gente começa. Eu vejo alguma coisa, discuto, converso, mostro, minha filha vem, mãe, olha esse vídeo e tal. Porque tem que promover. A tecnologia é violentíssima em todos os âmbitos. A gente tem que promover. Tá? Peço a vocês que observem. Observem o tempo, o lapso temporal, quando vier um fenômeno, né, natural, como eles falam, né? Verifica, vai lá atrás. Qual era a temperatura? Quanto fazia nesse estado? Já houve abalo sísmico nesse estado? Qual foi, assim, a graduação desse abalo? Aí vai lá na questão dos abalo sísmicos e verifica a gravidade, o nível de periculosidade. Houve algum outro país que sofreu o mesmo tipo de abalo sísmico? Eu faço isso direto. Quando dá, eu publico. Quando não, porque é muito exceção de cansativo. Fazendo isso, gente, eu tô estudando todas as matérias pra concurso público. Que eu tô tentando concurso público até hoje. Quando eu aprofundo em geografia, quando eu aprofundo em história, aqui em São Paulo é, concurso tem geografia, concurso tem história, tem português. Ontem mesmo, eu construí um texto e usei um termo se constrói. E quando eu fui fazer a tradução, no Google Tradutor, eu faço a tradução. Depois que eu fiz a tradução, eu retorno a tradução pro português, porque eu tô com problema no meu computador. tá mudando totalmente o sentido. Eu sei, eu entendo de inglês, eu sei que uma palavra pode ter diversos significados, a sinonimia, eu entendo tudo isso. Mas não é isso que eu tô me referindo. Eu tô falando em construção. Construção. Orações coordenadas, subordinadas, aquilo que muda o sentido, e a pessoa que muda o sentido, ela tem tecnicamente onde se apoiar pra dizer, não, que foi isso mesmo que você redigiu. Porque o sentido é esse, tecnicamente é esse. Então, tudo isso, quando a gente administra um grupo e publica e é ativista, a gente tem que tomar cuidado com a chamada fraude, o ataque cibernético, o ataque às nossas redes de comunicação e até mesmo o nosso computador invasão à nossa privacidade através de monitoração. Tudo isso existe. Existe satélite. Por que que isso não existe? Não é? Se você não entende, busca, pesquisa, que tem muita coisa publicada de fontes e links e canais confiáveis. Não é de curiosos, não. Então, o que acontece? A gente tem que ter todo esse cuidado. Então, eu fui estudar a partícula C, que de cara eu vi. Eu, de cara eu verifiquei que a questão ali era a partícula C, vamos verificar e alertar, porque a gente tem que alertar. E fui fazer um estudo. Uma hora da manhã eu estudando língua portuguesa. Fala que se isso não é útil. É útil demais. É uma matéria que eu cansei de ver, de estudar. Estou reforçando. O dia que eu for prestar concurso, ela vai estar lá. Certo? Então, assim, não é perda de tempo. Não é você não estar fazendo nada. Está fazendo pelos outros, por você, pelo seu planeta, pela sua família e pelos seus estudos, pelo seu avanço. reforço, né? Reforço ainda, por favor, vamos fazer projeto aí que resolva essa questão. Definitivamente. A única solução é que tem emprego para todo mundo. Isso não vai acontecer nunca. Nunca. A única solução é que a gente dê valor a essa ou aquela classe. Também não vai acontecer. A não ser que todos os políticos, os responsáveis, os representantes, elaborem um projeto que possa dar vazão a todas essas mudanças estruturais. A culpa é do Bolsonaro, não é? Não. O governo de Dilma, que eu acompanhei de perto, foi a mesma coisa. O governo de Lula, foi a mesma coisa. Sobe um pouquinho. Existe um ganho mínimo para o Brasil. Ele já joga o presidente lá em cima, no ranking internacional. Nossa! Que ele conseguiu, que nenhum outro conseguiu. Mentira. Mentira. O que nós temos que fazer é verificar. Está faltando coberta para o cidadão? Então, poxa, uma coberta para o cidadão está faltando. Isso é muita coisa. Viu? No conceito do Brasil, no exterior e principalmente na consciência de cada um para si mesmo. Como cidadão, como ser humano, como cristão, como ativista, né? E além dos moradores de rua, está nessa questão, aqui os moradores de rua tomaram a praça central de Sorocaba. Estou falando mal dos moradores de rua? Não estou. É que tem alguma coisa errada aí. Ah, mas os moradores de rua não querem voltar para suas famílias. Eu ouvi isso de morador de rua. Eu andei conversando e realmente não querem voltar. Aí eu volto. Dez anos atrás que eu venho fazendo. Gente, cadê as igrejas com trabalho de base? Porque querendo ou não, a igreja está fortalecida. Todas as igrejas estão fortalecidas? Não. Enfraquecidas. É o contrário. Todas as igrejas estão enfraquecidas. Oro por elas todos os dias. Pelo representante de Deus na terra todos os dias. Pelo clero todos os dias. Pelo padre todos os dias. Pelo pastor, pelo reverendo todos os dias eu oro. Pelo morador de rua todos os dias. mas orar é importantíssimo. E ora a Deus que levante pessoas da política que tenham a capacidade de elaborar esses projetos para que mude toda essa estrutura. Eu acho que nem se mudasse o sistema econômico do Brasil do capitalismo para outro qualquer isso seria possível. Tá? Então assim ajudem ajudem no que possam porque é no presente momento é a solução mais viável mas comecem a pensar em possibilidade de acabar com essa realidade triste e desumana que não é brincadeira. Você acha que eu durmo sossegada à noite? Aqui eu moro no centro a gente ouve barbaridades aqui. Tem dia que duas horas pode olhar nas minhas linhas nas minhas redes sociais do Facebook. Criança chorando mulher gritando e olha aqui é região central mas é um lado do centro que só dá gente bacana mas tem muito morador de rua. O que que ocorre então? Esses dias eu ouvi um homem a voz do homem para o lado de lá assim eu vi que ele não estava no normal estava embriagado e gritando com a mulher. Dali a pouco foi pá 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 pancada você sabe a diferença de uma pancada num corpo na carne numa pessoa do que num móvel numa parede num carro e tal e a mulher chorando e ele falando para ela limpar como o choro estava numa graduação e foi baixando eu tive a impressão que ela baixou para limpar e se ela chorava mas ela chorava olha eu não posso três horas da manhã duas horas da manhã sair por aí feito louca chama a polícia a primeira coisa que a polícia pergunta é onde é quem é o que eu sei não sei nada vou passar por louca o que eu posso fazer orar a Deus e depois ver com os vizinhos tentar descobrir onde é tentar o meio de não me intrometer mas de ajudar de alguma forma de fora da situação e criança e criança eu chego aí lá no portão eu vou lá no portão sabe eu fico assim realmente muito preocupada me sentindo impotente e outra coisa é fantástico vocês podem ter certeza antes da meia noite esses eventos não ocorrem só depois da meia noite esses dias uma criança chorou começou a chorar na esquina da rua lá embaixo andou o choro dela na rua de trás e desportou lá em cima próxima à igreja ela parava continuava ela parava continuava falei gente essa criança está sendo arrastada à força porque não tem outra justificativa mas você sai na rua no outro dia alguns vizinhos dizem não ali ouvi se ouviu isso e isso outro dia eu falo não esse dia eu não ouvi quer dizer não é só eu que ouço não é só isso que ocorre ocorre muita coisa então eu sempre publico é vizinho está vendo está pertinho pode dar a posição para a polícia a localização liga para a polícia que daí a polícia vem e a coisa acontece ligar para a polícia assim a ex uma polícia pode chegar com a luzinha dando o sinal de que chegou tanto pode impedir um fato de continuar acontecendo quanto a pessoa pode tirar a vida da outra para evitar naquele momento ali da polícia pegar ainda mais se tiver drogado embriagado porque não existe desgraça maior do ser humano do que o vício nas drogas e no álcool eu nunca fiz nenhuma menção específica em relação a isso mas não existe coisa mais difícil da gente conter da gente lidar ainda mais que não é julgando a pessoa mas sabendo que hoje a tecnologia faz com a pessoa o que quer se a pessoa perder os sentidos na droga e na bebida ela não vai ter controle de si e vai poder se tornar um gatilho para fazer coisas que ela nunca imaginou que conseguiria fazer é este o maior perigo hoje mais que nunca lutar contra as drogas e contra o álcool beber tudo bem socialmente mas beber como vício depender daquilo como se fosse o ar que respira isso é uma doença né e como eu sou uma pessoa graças a Deus normal o que eu falo é o que eu falo é não tem intenção nenhuma de fantasiar nem de inventar então se você não acredita isso não quer dizer que eu seja louca isso quer dizer que você é uma pessoa ignorante não vou discutir continue incrédulo continue não acreditando né então é isso um beijo no coração de vocês desculpe aí é é esse esse falatório todo né mas é a bem é o frio isso me incomoda a violência me incomoda incomoda vocês também lá no fundo do coração de vocês eu sei que Jesus está lá brigar de alguma forma e isso incomoda eu quero que vocês pelo amor de Deus gente vocês liguem anonimamente fala três minutos no telefone eles não vão saber eles não vão localizar a sua ligação mas dê o maior número de dados possíveis para a polícia ir em cima e chegar a tempo de evitar o mal olha nunca teve um mês dois meses no mundo não é só no Brasil não com a ocorrência de crianças que foram jogadas ou que caíram de prédios de apartamentos esse fato na Rússia a mãe levou o menininho segurando pelo pé e falou para ela assim ó tá vendo se você não parar de chorar olha lá embaixo você vai cair e nisso ela tinha bebido a noite anterior ela não suportou o peso da criança se desequilibrou e a criança caiu e morreu três anos de idade é isso que é esses fatos também ninguém anota tá acontecendo aqui tá acontecendo na Rússia tá acontecendo em outros países e aqui no Brasil então o número de crianças que caíram de prédio de apartamento não foi brincadeira tudo isso é para ser repensado não só pela construção civil que não dá uma proteção de grades que vale a pena para poder baratear o custo da construção do prédio mas para as autoridades judiciárias também né tem alguma coisa errada aí o que que é isso virou moda agora atirar a criança do alto do prédio chorou incomodou sai fora joga lá como que é isso né isso tem que ser investigado e novas legislações surgirem normas em relação a construção civil aqui no Brasil tá bom um beijo no coração de todo mundo fique na paz de Deus aí com suas famílias muita saúde e olha para que deixar acumular no guarda-roupa o agasalho o cobertor para que deixar perder na geladeira e no seu armário na sua cozinha no seu lar aquilo que vocês não vão comer vai sai e dá para as pessoas aqui tem várias periferias tem vários lugares que você chegar com isso as pessoas vão ser extremamente gratas entendeu vai nos moradores de rua distribui ajuda principalmente final de semana que as igrejas e as comunidades não trabalham eu não sei se agora no inverno a equipe de abordagem né está trabalhando moradores de rua da prefeitura mas é normalmente no final de semana eu conversei com alguns moradores eles sentem muita fome eles vão para o sinaleiro com placa eu estou com fome me ajuda a ter o que comer e isso é muito triste isso não foi de agora não covid eu cheguei aqui já tem quase sete anos e isso vem ocorrendo sempre tá uma realidade de hoje tomara que não continue sendo a realidade sempre um beijo no coração fique com Deus um abraço para vocês muita saúde para vocês e para suas famílias e para suas famílias e para suas famílias